Oi galera, beleza? Aqui é o Foto Cargarino. Eu estou aqui para te dizer para vocês uma coisa muito legal. Minhas moedas de Olimpíada de 2016. Olha que bonita como é que elas são. E tem a mais especial, que eu vou deixar para o final. Gente, eu tenho aqui no total 100 moedas. Contando com essas coisas também. E eu vim mostrar para vocês da Copa de 2016, sei lá. Tipo assim. Deixa eu virar essa daqui. E olha gente, a mais importante. Eu vou mostrar. Não quero deixar vocês ansiosos. Vem aqui, chega mais perto aqui. A da Bandeira. A da Bandeira é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Ela é mais valiosa do que todas. Mas todos os tipos. Por isso que eu estou com ela. A de mascote. Essa é a de golfe. Também tem a de basquete. Bem bonita, bem detalhada. Tem de vôleibol. Tem a do BC. Banco Central. Tem jiu-jitsu. Tem salto alto. E tem corrida. Futebol, gente. Olha o de futebol. Como é que ele é bem bonito. Bem bonito. E o mais especial. A Bandeira. Ela é muito rara. E ela é melhor do que quase todas. Então. Olha só. Então, gente. E tem mais uns aqui, ó. Tem vários. Tem de vários tipos. Tem muitas, muitas, muitas. Tem desses também. Então. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais para mostrar as minhas coleções. E compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau.